Olá meu aluno, olá minha aluna, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Professor Carlos Pereira falando com vocês, agradecendo a sua audiência e o seu carinho aí do outro lado, você que sempre vem nos acompanhando e eu sempre acompanho os seus comentários, as suas reações. E é justamente o resultado destes comentários que trouxe eu e você a este vídeo. O nosso raio-x hoje é atendendo a pedidos, mais um raio-x da Sebrasp, nossa querida CESP. Desta vez, mais uma vez, um raio-x de nível fundamental, trazendo e analisando a disciplina de português. E para a elaboração deste raio-x, foram consultadas e analisadas 267 questões de diversos bancos de dados da internet, como por exemplo, Grand Cursos Questões, Q-Concursos e provas disponíveis lá no site PCI Concursos. Então, estas são algumas das nossas fontes que ajudaram a construir justamente este simulado. Um simulado confiável que é capaz de auxiliar você na sua preparação do seu concurso, para você focar na etapa final de preparação, nos assuntos que têm a maior probabilidade de caírem na sua prova. Então, vamos lá, direto ao assunto. Eu separei aqui os 10 temas mais cobrados em concursos públicos, são as disciplinas, são os assuntos gerais de língua portuguesa. E vamos aqui ver o resultado desta nossa análise. Vamos lá, ortografia. Eu consegui encontrar 16 questões em todas estas analisadas. Morfologia esteve presente em 10 questões. Quando o assunto é verbos e pronomes, encontrei 8 questões. Vamos lembrar que morfologia está muito ligada a classe de palavras, substantivos, adjetivos e advérbios, etc. Vamos lá, sintaxe, sintaxe. Encontrei 24 questões de sintaxe. Então, olha aí um assunto para você ter cuidado. Ponto, pontuação. Encontrei 27 questões. Ponto, ação realmente é um assunto bem explorado em português de nível fundamental. Crase. Olha aí, crase. Apenas duas questões. Eu fiquei até surpreso, né? Ter encontrado apenas duas questões de crase, né? Mas isso aqui, esse foi o resultado real do nosso Raio X. Eu não poderia trazer, inventar que encontrei mais questões de crase, porque eu não encontrei. Encontrei só duas desse universo que a gente foi capaz de analisar. Problemas da língua curta, né? O que são problemas da língua curta? São algumas palavrinhas bem parecidas, ou algumas expressões que deixam dúvidas, né? Por exemplo, o uso do porquês, o mal com L, o mal com U, ao invés de, ou em vez de, etc, etc. Situações como essa, né? São problemas da língua curta, problemas gerais, que abrangem todas essas disciplinas aqui, esses demais assuntos. E é um tópico separado, é um tópico para você ter atenção. Eu encontrei seis questões. Interpretação de texto. Meu amigo e minha amiga, se você não gosta de ler, você com certeza vai ter dificuldade em interpretação de texto, ou se você não tem um hábito de leitura, a dificuldade é maior em questões de interpretação de texto, eu quero que você abra o olho, sabe por quê? Olha aí a quantidade de questões desse universo que eu encontrei sendo questões de interpretação de texto. 119 questões, ok? 119 é um número absurdo, ok? De questões comparadas com as outras disciplinas aqui cobradas. Semântica, semântica. Eu encontrei 51 questões de semântica. É importante afirmar que interpretação de texto e semântica estão muito alinhadas uma com a outra, né? Então, uma preocupação a mais para você. E fonologia, eu encontrei quatro questões de fonologia. Temos aqui cinco disciplinas em destaque, né? Cinco matérias, na verdade. Ortografia, sintaxe, pontuação, interpretação de texto e semântica, que são os cinco temas mais cobrados. Daqui a pouco, no final do vídeo, eu vou trazer um esquema bem organizado, destacando os principais tópicos dentro de cada assunto desses, para facilitar o seu estudo, ok? Para você saber para onde ir de verdade na hora de você estudar e se dedicar a português. Então, fica aí, segura no vídeo, que no final desse vídeo, desse raio-x, eu estou trazendo esse auxílio a mais para você. Se você quiser, eu aconselho, pode bater um print aí desta tela. Mas vamos agora ver, né? Apareceu um cinco ali, sem querer. Não tem nada a ver aquele cinco ali. Não sei nem se você notou, né? Mas vamos lá, vida que segue, olha aí o nosso gráfico pizza, né? O gráfico pizza que possibilita que tenhamos uma visualização melhor, né? Uma dimensão melhor da realidade do que a Sebrás que está cobrando em relação a português. Então, fica muito claro e muito escancarado aqui a cobrança em cima de interpretação de texto, que aparece em 45% das questões. Depois, temos em destaque semântica, com 19%. E todos os outros assuntos, né? Também são cobrados, mas nenhum se compara, de fato, a interpretação de texto, né? A gente destaca ainda aqui, pontuação e sintaxe. Então, temos aqui os assuntos mais cobrados. Se você quiser também, pode compartilhar. Você printa esta tela, compartilha no seu grupo de WhatsApp. Se quiser, dá a fonte aí, canal do professor Carlos Pereira, que você vai estar dando uma forcinha gigante para mim, tá? Para que o canal possa crescer, né? Para que eu tenha mais motivação para estar trazendo esse conteúdo para você aí do outro lado. Então, você printou a tela, deu certo, não deu? Vamos seguir agora, eu vou cumprir a minha promessa e vou trazer uma orientação para você se preparar de verdade para o seu concurso da SEBRASP. Porque a SEBRASP, ela não perdoa concurseiro que não se prepara da maneira correta, ok? Então, vamos lá. Autografia. Os assuntos mais cobrados são, de fato, a acentuação gráfica e o uso do IFE, né? Aqui temos aqueles casos de oxítona, paroxítona, proparoxítona. Em relação à sintaxe, temos aqui termos da oração, né? Um assuntinho um pouco chato, né? Mas que também é bem cobrado. São os termos acessórios, termos integrantes e os termos essenciais da oração. Você também vai estar precisando dar uma olhadinha lá em concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal e orações coordenadas e subordinadas, ok? Então, você esteja atento a isso. Seguindo aí, nós temos pontuação, né? O uso da pontuação em geral, ponto de interrogação, dois pontos, aspas, reticência, travessão. É o uso da pontuação em geral. Interpretação de texto, esse sim, se for o seu calcanhar de Aquiles, né? Você vai ter muita dificuldade na sua prova de português e a gente sabe como interpretação de texto é um assunto chato mesmo, ok? A gente tem que tentar, de certa forma, entender o que a banca interpretou, né? Não é somente a sua interpretação, mas é o que a banca interpretou, né? Então, vamos lá. Tipologia textual, gênero textual, coesão e coerência, intertextualidade, reescrita de texto, compreensão de texto e figuras da linguagem, né? Figuras de linguagem. Tudo isso está atado em interpretação de texto. E quando o assunto é semântico, olha aí, fique atento a sinonimia e antonimia, que é um assunto tranquilo, que é o estudo dos antônimos e sinônimos. Denotação e conotação também é tranquilo, né? Que fala do sentido real e do sentido figurado. E também figuras e vícios de linguagem. É importante você estar atento a figuras de linguagens, que são até um número considerável de figuras e é fácil confundir. Então, você, mais uma vez, pode printar essa tela para orientar você nos assuntos que você deve focar também. Então, atenção especial, porque são assuntos bem cobrados pela banca CESP. Lembrando aqui, antes da gente fechar o nosso raio-x de hoje, voltando aqui à sintaxe, né? O conteúdo cobrado pela CESP em nível fundamental não é tão aprofundado assim, né? Não é tão aprofundado, não é tão complexo quanto seria questões de nível médio ou superior, onde também há cobrança destas mesmas questões. Mas é importante você, na olhada, absorver o máximo de informações que você conseguir destes assuntos. Então, este é o final do nosso vídeo. Eu agradeço a sua audiência e agradeço a você que esteve até agora no nosso vídeo. Um grande abraço e se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe este vídeo, compartilhe o link do nosso canal que você vai estar dando uma força gigante para que o nosso trabalho possa continuar ajudando você e a diversas pessoas pelo Brasil. Um grande abraço e valeu!